E aí galera, beleza? Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Raybon6. E não se enganam, estamos no SnowBrawl por causa do montanha aí. É porque ele foi de montanha porque quis mesmo... Não, não é questão de que ele foi de montanha, é porque ele tem essa parada no montanha do SnowBrawl. Tá 2x0, a gente tá perdendo. Eu entrei numa partida que já tava em um lado mesmo, beleza? Não fiz... Puts, grisla, ninguém aqui fez nada, velho. Todo mundo aqui é novo. Acho que talvez só o cara que entrou no round passado. Acho que do time que tava aqui, que todo mundo, velho. Se é um time novo, nós temos uma chance de ganhar. Então, vamos lá. É isso, o fascinamento já tava assim. E curte aí, deixa o seu like, porque dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. Velho do céu, mano, eu já tô bolado, mano. Já tem mais de uma hora que eu tento, tento fazer a gravação desses vídeos e dá errado por causa do... Sei, dá um erro que ele não grava o vídeo. Ele, tipo, ele grava até 2 minutos, só que ao invés de gravar os 2 minutos, ele grava só 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. E não grava o vídeo todo. E, tipo, partidas muito bacanas, velho, que eu perdi, tipo... Não é questão de que eu perdi a gravação, é que eu perdi a partida mesmo. Porque teve uma partida do SnowPro que eu tava gravando, velho. A última partida que eu joguei até agora, foi a que eu ganhei alfa-pec. No final, velho, foi muito bacana, mano. Vocês não tão ligado. E eu, hein? Quer me matar mesmo ou vacio? Não, na moral, vocês querem me matar, eu quito aqui e encerro o vídeo. Eu não quero nem saber, não. Se quantos não deveriam ter essa merda aqui. Porque, na moral, velho. Tô lagando, 200 ping. Tem a gente ruim pra cacete, hein. Tudo ruim. Vocês querem me inventar de me matar. Desligando dispositivo. Eu escolhi ele. Bora. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Olha o jeito desse drone. O defuso tá com... Tá com montanha, velho. Desligando dispositivo. O que é isso aí, Valkyrie? Oxe, Valkyrie. O que foi isso, velho? Rápido assim... Eu gostei de ver aí, velho. Cada um levou um. Nossa senhora. Tá no papo essa partida. Só a gente fizer merda. Tá dois contra cinco. Os caras ficaram irritadinhos porque perderam um round e quitaram tudo. Quitaram. Quitaram mesmo. Se ferraram, velho. Olha o Zé John Lee. Vamos continuar nessa bagaça, velho. Olha o parado do escudo do montanha. Vem assistir na peito aí. Também tá no passe. Caraca, velho. Cada um pegou um a kill, velho. Muito sincronizado. Ah, menos o fiador, velho. Porque só era quatro. Então só deu um a kill pra cada um. Se fosse cinco contra cinco. Mas tava quatro contra cinco. E tá dois contra cinco. Agora já era pra eles, velho. Já era. Beleza? E, mano. Se esse vídeo não gravar, velho. Não gravar. Eu não gravo mais a hora de tarde. É porque o momento que eu tô gravando esse vídeo é domingo à tarde. Esse vídeo provavelmente vai ser amanhã. Se ele for gravado, vai ser amanhã segunda. Segunda de tarde também. Geralmente eu posto esses vídeos de tarde. De manhã eu organizo tudo pra soltar eles. E aí embaixo. E, velho. Se esse vídeo não sair, mano. Eu vou gravar nem que seja de noite. Porque, na moral, velho. Uma partida dessa aqui que tá num papo, velho. Uma partida. Não é uma partida que se encontra toda hora. Você acha que tem uma partida muito correta? Se siga... Oxi. Pode ser uma coisa da ela ali. Mas é não. Porque não tem ela no time deles. O que é isso aqui? Ah. Deixa eu deixar aqui. E vambora. Tomar cuidado com essa docaeb aí, velho. Tá meio vac... Ah, não. É a Twitch, né? É o docaeb. Mas não. Um vacilo. Tirando meio esquisito. Aonde passa, velho. Pensei que fosse embaixo. Mas não é não. Vamos meter o rongo no rebuco logo aqui. Oxi. Cara ali, velho. Só tem um. Tá no papo, velho. Já era. Agora você tem um ar, né? Ai. Trap. Esqueci da maldita da trap. Epa. Vacila não, velho. Ah, não acredito, velho. Que eu madei montanha. Na moral, meu. Eu mereço morrer depois dessa. É por isso que eu não gosto de trabalhar em equipe com montanha, velho. Sempre dá errado. Ou se eu sou montanha, eu morro. Ou se eu sou montanha, outro eu mato. É por isso que eu sou montanha. Sério mesmo, vocês já fizeram o X1 pra mim? Putz, grila, mano. Eu mereço perder essa desgraça, velho. Na moral, não. Eu tô rindo, mas é rindo de raio. Mano, eu caí na trap da Frost. Eu tava sozinho. Caí na trap da Frost. Eu matei uma montanha. E não consegui levar um round. Eu tô fugindo de levar xingamentos. Pode crer. Meu amigo. Que foi isso, velho? Que foi isso? O Wagner ali levou todo mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Porque eu não gostei. A gente se vê na próxima. O vídeo saiu totalmente ao contrário do que eu imaginava. E velho. É aquela época que gravou. Sabe por quê? Porque a gente não ganhou. Se a gente tivesse que ganhar, o vídeo não tinha gravado. A gente se vê na próxima. Eu só levo. Valeu, falou e fui.